Ela deixou um imóvel de herança pra mim. E quando é que a gente vai ver? Agora, por isso que eu chamei pra ser. Eu já me arrumei. É bom ter casa agora. Vanessa vai ter o quarto dela. A senhora é o oficial de justiça? Não, não. Eu sou governanda há 30 anos. Governanda? Sim. Eu também concordo com a Lohane. Porque a casa é nossa. A justiça não tá com nada que venha com alguém. Então a gente fala assim, ó, muito obrigada, mas infelizmente... Mas ela falou que trabalhava pra mim aqui. Mas aí, pai, ela trabalhava, acabou. No passado, agora é casa enorme. Mas parece que acabou, gente. Não tá vendo a casa limpa? Não tá vendo ela fazer o café? Sim. Então você agradece pra ela. É. Paga alguma coisa e... E até porque, Júlia, a gente vai reformar essa casa toda. Não sei o que eu falei. Não, amor, eu amei a casa. Eu também não gostei. Eu achei ela muito estranha. Hã? Tem que reformar. Eu não gostei dela, não quero eu. Ela é meia estranha. Mas, pai, chegou a gente pra passar a noite aqui. Eu não vou passar no estante aqui. Eu também não. A gente vem conhecer a casa. A gente nem conhece ela, pai. Porque ela tem mais intenções. Algum ano, eu sei. Pergunta lá, pai. Será que tá esse deputado na casada? Eu vou ter que pagar. Não, você fala com a justiça. E a saúde? Ela tem que pagar. Ela tem que pagar. Porque a casa devia estar fechada. Ela que tá usando. Ela devia estar fechada. Ela tá usando. Mas tá pra cá. Ela deve ter tudo. Então a gente pode almoçar ela pra polícia. Porra, que polícia? Ela trabalhava, minha tia. Você não quer ter. Nem a justiça tá sabendo que ela tá aqui. É isso que tu falou. Ela não pode ficar com a casa. Gente, vamos lá pra montar ela. Mentira, hein, pessoal. Meu medo é ela não ter pão de luz, gente. Deixa eu trabalhar ela pra cima. Oi, irmão. Ah, tá chegando a café, né? Ah, vai passar a café. A gente tá com umas dúvidas, né? Quantas dúvidas? Não sei como falar. Não, tô aqui pra esclarecer. Só conhece bem a casa. Sim, vim, 30 anos aqui. É, quem paga o seu salário? Ninguém paga o meu salário. Quando a dona Maria me convidou pra morar aqui, inclusive, antes de tudo acontecer, eu havia feito uma promessa pra ela. Uma promessa? De que eu ia manter essa casa exatamente como ela deixou. Que é um desejo que ela... É, mas sim. É, e ela deixou na casa, ela deixou pra você. É, a casa é nossa. E cumprir a minha promessa com a dona Maria. Que é deixar essa casa exatamente como está até os pins dos meus filhos. É, realmente ela tá muito bem cuidada. É, mas assim, fica um pouco complicado no caso, porque a gente recebeu essa casa e a gente quer reformar ela. É, a gente quer mudar um piso. A dona Maria me fez prometer que eu mantesse tudo exatamente como ela... Mas a senhora era governanta, né? Sim. Então, então... 14 anos que ela se foi, 15 anos. Então, ela se foi e ela deixou... Mas a promessa é promessa. Mas ela deixou essa casa para o meu esposo. Foi um testamento, né? E ela não colocou nada dizendo que não podia mudar nada. É uso de fruto, mas assim, não teve uma... Não, a gente vai ter que reformar. Não, eu realmente, é porque realmente eu não convivi com a minha tia. Eu não convivi com a minha tia. Não, mas se a casa é sua, você pode reformar ela toda. Mas a informação não pode vender. Exatamente. Mas você pode reformar tudo aqui. Não é o que a gente tá dando na vida. Que isso acontece. Mas a casa é toda mobiliária, vocês podem ver. A vida desgostou muito. Sim. E é assim, ela quer que permaneça. É, parece que a casa, tipo assim, tá parada no tempo, sabe? Real, parece muito. Sim. E é muito grande. A gente nem conseguiu conhecer tudo, né? Não, não. Porque... Eu já tô aqui, no caso, há tantos anos, né? Vou fazer um tour com vocês pelas casas, pela casa. Pra vocês conhecerem o segundo andar. Ali, ali o que? A gente tava ali. A gente tava ali. Só quase na frente. Vamos. Aqui, ó. Vem a cozinha, onde foi feita tantos jantares, almoços, tantas pedidos. Sim. Tantos momentos felizes, né? Ela era festeira. Ah, ela adorava. Uma festa, uma festa, um rastrão. Entendi. Então, Sebastião, é o marido dela? É o marido dela. Pode café. Não é assim. Aqui, infelizmente, morreu logo depois. Mas vamos aqui, ó. Aqui nós temos uma saleta, né? Não sei. Pra... Pra jantar. Pra refeição rápida, né? Isso, isso, isso. E aqui, como eu falei, a gente achou muito bonito. Se tiver piscina, você já fez móvel, a gente tem que tirar, né? Não, sim. Eu vou reformar tudo. Não, Maria, se não vai falar, não vai falar que ela está insistindo nisso. Não, Maria, não vai falar que ela está insistindo nisso, não sei. Não, Maria, não vai falar que ela está insistindo nisso, não sei. Não, Maria, não vai falar que ela está insistindo nisso. E, pô, tem até umas fotos, gente. Exatamente, está tudo como... Tá, aqui a gente achou bem bonito. Isso. Então, essa sala principal, o que eu já quero fazer nela? Eu já quero ver a janela, vou mudar o sofá, o piso também eu quero mudar. Eu gosto de ver o sofá. Ele é baixinho. Vamos fazer uma festa aqui de inauguração. Vamos. Aí, todo mundo sentado assim, a gente conversando e tal. Isso é muito legal. Dá certo. Tem uma comida aqui, né? É, eu amei. Uma noite, uma noite. É, vamos, vamos. Eu amei. A mãe não gosta de comida no sofá. Mas também ela vai deixar. Tem uma história muito triste. Triste? Triste? Como assim? A dona Maria, encontrada desfalecida exatamente nesse sofá. O que é isso, gente? Exatamente nesse lugar que você estava aí. O que é isso, pai? O que é isso, pai? Ninguém avisa. Desfalecida. Ué, eu vou saber. O que aconteceu? Por que que não troca o sofá? Isso, gente! Gente, isso é normal, calma. Não é normal. Isso não é normal, não, gente. Ai, mãe, eu quero trocar de roupa. Desculpa, né? Porque elas são novas. Desculpa, tá? Não tem isso. Sim. No tempo elas vão amadurecer. Se liga. Se liga, vocês liga. Mas ela foi qual a causa? Até hoje, ninguém soube informar. Só foi encontrada desfalecida. Foi um assunto triste. Meu Deus. Exatamente aí, onde vocês estão agora. Pai, vamos ver outro lugar, pai. Não tem nenhuma suspeita de causa? Não, causa. Fizeram tudo para tentar, saber o que aconteceu. Mas é estranho isso, né? É. Acham que ela tomou alguma coisa. Ah, então tem uma suspeita. Então tomou alguma coisa? O que? Gente, gente, esses pais ficam perguntando as coisas. Maria, Lohan, vai ficar perguntando as coisas. A gente tem que trocar de sofá. Eu não quero trocar de sofá, não. Eu vou trocar tudo na casa, Maria. Não se preocupa. Troca o sofá, mãe. Não, eu vou trocar tudo. Vamos continuar, gente. A Rezai vai vir aqui e vai projetar outra casa. Não, mas a casa é sua, Júlio. Você tem que entender isso. Não, mas aí se a gente sentar no sofá, mãe. Não, por que não tiraram o sofá da linha? Primeiro a gente até chegou, já viu ali, né? A gente já viu uma suspeita. A gente pode ver onde que é que está aí. Ah, não. Aquela suspeita lá debaixo. Aqui não tem alguma coisa. Vamos lá debaixo, vamos lá debaixo. Vamos. A gente foi naquela primeira... Não é essa aqui, não? Não, é isso aqui. A gente já fica comigo. Tem um outro quarto. Sim. É um quarto excelente. Esse aqui é, né? É, muito. É um outro. Aí, gente, é o quarto do casal. Ah, é o quarto da esquerda. Olha, eu levá-lo, porque vocês já não querem o quarto dela. Você está adorado de tomar banho assim? Olha, a companheira dentro do quarto é chique, né? Ai, mas é diferente. Mas é tão ousado, né? É, diferente. Tá bom, mãe. Essa cama aqui é bem diferente. É, o senhor Sebastião, ele foi encontrado aqui nesse quarto. Logo depois, a dona Maria se foi... Sério? Espera aí. Você está debaixando a rotina. Gente, mas... Ele foi encontrado aonde? Outra pessoa encontrada aqui. Mãe, vamos sair desse quarto, mãe. Mãe, 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 vamos sair desse quarto, mãe. A senhora tem certeza do que a senhora está falando? Ela está aqui desde... Ela deve ter visto, né, mãe? Você viu? Você viu? Espera aí, vocês querem esse quarto ainda? Eu vou reformar tudo, não se preocupa, Lohan. Não, mas vocês vão ficar nesse quarto aqui. Eu não fico aqui. Eu vou para outro quarto. Gente, nem que me pare. Ela deixa. Olha, madeira maciça. Criança é assim. Sabe como é que é, né? Nem que me pare. Eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ficar nesse quarto aqui. Bota a minha mala aí, Lohan. O quê? Aqui na cama? Eu vou ficar onde? Aqui na cama, pai. Vou ficar onde, Lohan? Lohan, isso já faz mais de 15 anos. Não, 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 gente. Não, não pode, não. Vocês estão de bobeira. Eu já faz mais de 15 anos, Jéssica. Não, não, não. Eu estava ali. Vocês que estão assistindo, vocês dormiriam aqui na cama? Comenta aqui porque eu vou fazer eles lerem os comentários. A gente não é louca. Gente, era minha tia e meu tia, gente. Pai, mas eu sei. Pai, mas não precisa ser estranha. Pai, vamos sair do quarto, por favor? Pai, vamos sair do quarto. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Tá bom. Meu Deus, Júlia. Mas tu precisa formalizar isso. Gente, fique tranquilo. Eu não sei se o Paixão era uma pessoa tão boa, tão boa. Não, gente, tá bom. Me acolheu como se fosse uma filha. Tá bom. Vamos tentar o resto da casa? É, vamos. Eu prefiro. Mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei, cara, de coração. Eu gostei. Tá bom, pai. Muito bom, muito bom, gente. E os quadros? Que lindos, né? Eu gosto. É, vamos lá pra cima, por favor. Ai. Esse quadro aí que a gente tá nesse dia vai ficar pra vocês. Eu vou ficar pra eles. Eu não quero nem esse aqui. E a gente vai pro outro quarto. Tem um quarto aqui também, mas esse aí a gente já viu também. Tô, primeiro passador, terceiro andar. Então, vamos agora pro terceiro andar, então. Ah, senhor, o que é? Ah, senhor, o que é? Isso é pra correr da bagunça, aqui. Eu acho que ele tem que pegar a pessoa que eu estou falando. Ai, você tá perguntando, né? Você vai me perguntar, né? Ué, pai, a casa não é nossa. O primeiro que é que você tinha. É, a segunda que eu achei a mim também. Acho que é uma bateria, né, amor? Vai manter, sim, pai. Sim, vai ter que ir pra você, vai. Vai, depois, vai. Nossa, aqui é grande. Nossa, que legal, tem um espaço aqui. Ah, que legal. Olha essa varanda. Ah, que lindo, olha. Olha. Ah, bonitíssimo. Nossa, adorei. Olha. Tem um quarto aqui? Tem ali. Vamos ficar nessa, maninha. Bora? Vamos, vamos. Olha que bicho ali, é uma montanha. Ai, olha os passadores, mãe, olha. Olha, tem um quarto ali em cima, amor. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa área pode ser só nossa, tipo, área. É, a gente pode dividir um quarto, se ele for grande. É melhor, é essa, se for grande. Porque a gente não fica com medo, não fica sozinha. Nossa, quanta escada. É verdade. É, a casa é realmente, eu amo muito. Des quartos de lado. Olha isso! A gente vai ficar nesse. Eu quero ver esse. Vamos dividir? Vamos. Nossa, esse é o nosso quarto. Eu amei, eu amei. Eu amei muito. Isso é um quarto? Isso é uma sala. Isso é uma sala. Dá pra fazer dois quartos. Muito bom, essa é a melhor porta, cara. Vai ter que dividir. É aqui, ó. O que você vai dividir? É, dividir. Cadê o quarto? Eu não tô vendo o quarto ainda. Aqui é o quarto. Olha, vem ver, mãe. E dá pra fazer dois quartos. Um quarto aqui, outro quarto aqui. E aí, ó. Pra fazer três quartos. Vai, Maria. Aí, eu tô ficando olhadinho. Nossa. Aí, homem, esse é o nosso quarto, Maria. Olha esse espelho hoje. Gente. Maria, esse é o nosso quarto. 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 Acho que vocês podem ficar. Gente, eu tinha de informar desse quarto aqui. A dona Maria e o seu Sebastião. Quando me convidarem pra morar aqui, e falarem que esse quarto é o meu. Eu? Eu morei aqui. Nossa, mas é engraçado porque eles tiveram o melhor quarto. Quando ele faleceu? Ai. Aonde que ele faleceu? Infelizmente, foi aqui. Nessa cama. Gente, não é possível. Não é possível. Não é possível. Só desceu aqui. Toda sexta-feira. Eu sinto o cheiro dele. Ai, mas eu não quero. Eu não me sinto. A gente vai ter que trocar a cama também. Vai trocar tudo. Gente, esse quarto é o meu. É o meu. O melhor quarto é o seu. Mas você... Eu queria mais subir três. Eu não sou desculpa. Mas por que a senhora não pegou? Como se fosse mais próximo dela? Eu quis pegar logo o melhor. Não, mas... Gente, peraí. Eu não sei. Ela me doou. Ela doou. Mas agora nós somos os novos proprietários da casa. Mas agora... Somos os novos proprietários da casa. Eu não subi até o fim dos meus tetos. Que nem morou aqui, né? Ela tá aqui atrás. E é isso. Boa, já lembrando. Mas agora só... A senhora cuida disso aqui tudo sozinha? Por quê? Então, é isso que eu ia falar. E há 14, 15 anos que eu zero por ela, sem receber nada. Mas... Sem receber nada, né? Da casa. Conforme ela me pediu. E realmente, eu pensei... Manter exatamente como ela sempre quis. Realmente, eu pensei que eu ia ver uma coisa mais caótica, né? Mais abandonada, mais sujo. E a senhora me deu a conta. Eu pensei... Tá tudo limpinho, ó. Eu pensei... Uma equipe de cinco ziaristas, cinco faxineiras... Você não consegue limpar isso aqui. Eu só cuida tudo sozinha. Eu moro aqui sozinha. E agora é com vocês. Que são meus novos patrões. Ah, é o meu patrão. É só que... É assim que eu tenho ajustes no quarto, né? Lohana, o seu quarto aqui. Imagine o closet. É, só fazemos ajustes. De pessoas. É muito grande, gente. É muito grande. Vocês não têm noção. Abra aí. Abra aí pra gente ver a sua vista. Vocês querem tirar a vontade? Não, não. A gente não tá falando. Não, ninguém tá falando isso, não. Não, ninguém tá falando isso, não. Ela doou, mas é o que ela deu pra gente. Sim, mas é pra mim tá gostado. A casa é nossa. A casa é nossa. A gente não vai mudar, não. Mas se é a vontade da minha tia, eu não sei, eu não sei o que é dela. Não é a vontade dela. Aí cabe da consciência. Olha, dá pra ouvir pra sair cantando aqui, gente. A gente tá em frente à flor. É muito linda essa vista. Eu acordaria todos os dias aqui, lá embaixo, qualquer lugar, gente. Muito bem. Nossa, é muito linda. Ih, eu pensei que era uma cachoeira ali, mas não é não. Parece, né? Ó, gente. Você viu o marido? Ih. Que barulho é esse? Acho que caiu alguma coisa lá. Tem mais alguém aqui? Não, não. Tem mais alguém aqui? Tem mais gente aqui? Não, fala a verdade. Não, o seu marido, eu e agora vocês. Eu escutei na mão. Mas a gente não viu o marido lá. Eu tenho a deixar aqui na janela aberta? Sim. Vai ver. Ó, mas tipo, vamos ver. Porque o João vai o muito forte caiu em alguma coisa lá. Nossa, e quem... Sua tia gostava tanto de livros, né, amor? Tem mais gente, é um negócio. Olha. A gente já vai, né? O que é isso? Cuidado na escada, gente. Cuidado na escada. Você escutou? Eu escutei, foi muito forte. Mas às vezes foi no vizinho, não. Pai. Mãe. Oi? Eu achei que foi lá em baixo. Foi lá em baixo, não foi? Oiêêêê. Nossa, pode falar. Alguém aí? Não. Tem gente escada. Nossa, meu irmão. Alguém? É muito escada. É muito escada. Alguém? Aí. Estava assim essa porta aqui, pai? Eu deixei a perna aqui, tá? Mas tem uma cadeira lá fora? Oi? Tem uma cadeira lá fora? Eu não acho que não, né? Eu não acho que não. E ela é muito nova e ela é muito nova. Tem algum bicho lá fora. Alguém deixei a janela aberta. Mas você já viu o bicho arrastar cadeira? Não. Ah, não. As cadeiras estão aqui, senhora. Tá bom. Tá bom. Oi? Que, pai? Gente, cuidado. Tá tudo quebrado. O que é isso? Mas tá tudo fechado, pai. Quebraram xícara aqui. Quebraram xícara. Era uma xícara que a gente tava ali em cima. Tava ali em cima, tu viu? Aham. Olha. Que bizarro. Cuidado pra não nos machucar. Pai, eu tenho certeza que ela tá mentindo. E tem mais alguém aqui dentro. E vai gente aqui. Eu tenho certeza, pai. Como que vai quebrar xícara assim do nada? Seja lá quem vai quebrar xícara assim do nada. Quebraram xícara assim.